Mês de férias é um dos problemas para quem está com a criançada em casa, né? Porque toda hora tem um lanche, tem comida, aquelas crianças, as crianças em casa. E o que servir para a meninada na hora do lanche, hein? Nessa hora, a criatividade tem que ser o principal ingrediente. Manuela Queiroz mostra pra você. Férias é assim, um abre e fecha de geladeira sem fim. Não é verdade? É só acabar uma brincadeira ou um vídeo que vem a famosa frase. Ô mãe, tô com fome. Haja criatividade e lanche pra satisfazer essa meninada. E aí, eu, como adoro um lanchinho, sou mãe, não entendo nada de cozinha, recebi essa missão de buscar algumas receitas para suprir essa criançada. Cheguei aqui e já perguntei logo pra Drica. Drica, você faz bolinho de chuva? Na hora! Também me lembra a minha infância. Não é, gente? Porque pra mim, nas minhas férias, quando eu era menina, há pouquíssimos anos atrás, tinha sempre bolinho de chuva. Uma das receitas vai ser essa. Olha aqui que delícia! Não dá água na boca? Vamos aprender? Então vamos à receita. Anota aí. Um ovo, uma xícara de 220 ml de farinha de trigo, a mesma xícara de leite e outra xícara de açúcar. Uma colher de sopa de fermento. Essa receita rende cerca de 15 bolinhos, tá? Mistura tudo até o ponto aí, ó. O ponto é você pegar com a colher de sopa e ir lá no óleo quente e soltar desse formato aqui, ó, as bolinhas. Se tiver muito difícil, você pega o auxílio de outra colher e joga lá. O importante é ele, na hora que você pega aí com a colher, ele não fica naquela liga, né? Ele sai. Isso não é ponto de massa de bolo, de assar bolo não, tá? É mais dura, ela fica mais consistente. Esse aqui é o ponto, tá? Coloca pra fritar no óleo bem quente. Passa na mistura de açúcar com canela. Ai, que delícia! A Drika ainda incrementou com cobertura de doce de leite e chocolate. Veja você comigo, hein, Joãozão. Gente, é irresistível. Isso aqui, ó, voltei lá no tempo, voltei lá nos meus doze anos. Ó, hum, que delícia! Já foi quase o inteiro aqui, enquanto a Drika ensina. Abafa o caso! Agora vamos a outra opção, também prática, mas que eu, Manuela, sempre era. Tapioca. Como essa é a especialidade da Drika, eu aproveito pra aprender, né? Então, dica um, arrume uma... Uma panquequeira. Panquequeira. Isso, frigideira de fazer panqueca. Dica dois, usa uma espátula, assim, né? Pra espalhar bem o negócio. Não ir fazendo igual eu fiz com a colher. Tá vendo aqui, ó. Aí, terceiro. Deu liga, vamos descobrir se deu liga, ó. Deu liga. Não, se for lá em casa, eu já ia ter quebrado ela inteirinha. E tem que pôr uma quantidade boa, nada de moquiranagem de massa. Pra essa panquequeira aqui, ó, aro 22, o palmo da mão de uma mulher, 200 gramas de massa. Pronto. Eita, mas é muita coisa, hein? Mas não parece. Ó, vamos virar? Não fica grosso? Não fica, ó. Pronto. A minha quebra tudo, gente. Por quê? Porque em volta a minha fica fininha, aí esfarela, sabe? Vira tipo aquele biscoitinho, sabe? Aquele sequilho. A massa secou. Então é tudo muito rápido. Frigideira quente, panquequeira, colocou a massa, abriu, deu liga, virou. E aí, eu gosto dessa parte bonita pra fora. Então a gente volta a ela. Vamos fazer bagunça? Nossa! Você passa a manteiga com ela ainda na frigideira? Isso, eu gosto de passar, porque essa bordinha aqui, ó, outro segredinho, pra ela não quebrar mesmo, sela ela. Por isso que eu gosto de comparar com maquiagem, sela ela com manteiga. Quando ela fala de comparar com maquiagem, é porque ela falou assim pra mim, quando eu fui colocando a tapioca aqui, eu coloquei pouca, como eu falei pra vocês, né? Eu ponho uma quantidade menor. Aí ela falou, esse é o problema, você tá colocando pouca, então tá abrindo buraco. Aí ela comparou. É igual passar base na pele, as mulheres vão entender melhor, né? Passa bastante pra tampar tudo, porque senão aparecem as manchas. Aparecem sim, as brechinhas. E aí a gente vai finalizar com um catuperezinho, tá? Ô, Drica, manteiga e queijo sempre primeiro, né? Pra derreter o queijo. Isso, a mussarela é bom derretida, né? Aquele queijo puxando assim e tal. Vambora, ó. Ó. Eu só vou falar sério, você também tá com vontade aí, não tá? Bora comer, então. Chama o café. Eu já tô me sentindo em casa aqui, ó. Já tô com o café na mão, prontinho. Pra tapioca, o Davi. Davi, você tá de olho também, hein? Conta pra mim, desses lanches todos aqui, Davi, o que você prefere? Eu prefiro a tapioca de doce. Ah, o Davi é do meu time também, adoro um doce. Olha o olho dele aqui, ó. Racha comigo essa aí, Davi? Uhum. Vambora, vambora. Bom, eu nem preciso falar, né? Que ficou maravilhosa. Acho que só a minha cara e a do Davi também já entregam, né? Mas volta pra cozinha. Vamos voltar. Pra fechar, uma receita fria. Sanduíche natural. Anota aí de novo. 100 gramas de maionese, 100 gramas de creme de leite, 100 gramas de milho, 100 gramas de cenoura. 200 gramas de frango desfiado. Mistura tudo. E coloca no pão de forma. Essa receita aqui rende cerca de 4 sanduíches naturais ou 8 mini sanduíches. Só cortar o meio, né? Drica, essa aqui é uma opção pra quem não quer mexer com fogão de jeito nenhum, né? Tudo aqui já frio, tudo no jeito. Tudo frio, só fazer a misturinha, preparar o pão. Pra quem gosta de saladinha, pode agregar um tomate, né? Uma alface. Tem pessoas que não gostam, tem criança também que não gosta, né? Então eu fiz ele o mais tradicional possível. A gente colocou aqui no pãozinho, dividiu ao meio pra ficar o mini sanduíche imenso. Chamar a atenção das criancinhas. E aí o único cuidado só é pra não deixar esquentar. Porque tem a maionese, tem o creme de leite, né? Manter refrigerado e logo servir. Manter refrigerado. Ele bem refrigerado, 3 dias na geladeira, tranquilo. Aí uma dica também é passar o quê? Num papel alumínio pra servir ele facinho, né? Isso. Ou aquele insufilme também ajuda bastante. Tá bom? Melhor ainda. Faz sucesso também. Faz sucesso, a criançada gosta. Viram que não é difícil? Até eu vou fazer. E você? Vai preparar qual desses lanchinhos aí na sua casa? É, não é só fazer, né? Tem que colocar a meninada também pra colocar a mão na massa, ajudar a preparar alguma coisa. Porque a meninada quer lanche toda hora, a meninada tá com fome toda hora, abre geladeira, fecha a geladeira e aí haja criatividade, né? Parabéns, Manu, mas se bem que esse bolinho de chuva aí tá com a cara boa, né? Tá com a cara boa que só vendo. E é muito bacana. O ideal é abusar da criatividade, porque ainda tem pelo menos 15 dias de férias ainda pra muita gente. Para outros estudantes tem mais tempo ainda, né? Tá com a cara boa que só vendo.